Hoje o assunto é a efeitrofia e nós vamos falar de um estímulo bem conhecido chamado Drop Set. Roda a vinheta! O Drop Set vai tornar a sua série mais intensa. Como? Ele vai trabalhar as fibras oxidativas, aquelas que são mais resistentes. Você vai levar o músculo até a falha. Como o Rodrigo fez, diminui duas, três plaquinhas, vai aumentar a quantidade de sangue dentro do músculo e vai manter ele por mais tempo sob contração. Galera, esse é um estímulo para intermediário e avançado. Consulte seu professor. Planet Sport no Drop Set, mudando a vida das pessoas.